Oi pessoal, eu sou a Lu do canal Plantando Germinando Tudo. Trouxe mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar sobre orquídeas. Separei aqui algumas orquídeas e vou ensinar a vocês o que é que eu uso, né? Para deixá-las bonitas. Florida só tem essa, auxílio, né? Conhecida como chuva de ouro. Aqui em minha região a gente cultiva muito ela, porque ela é de fácil cultivo. As folhas estão belas, né? Todas verdes, sem desidratação. Só essa folha que está com essa mancha negra, que aqui foi o sol que tocou na folha e aí acabou queimando. Então a dica que eu dou a vocês é não deixar orquídea próximo ao sol, né? Tem que deixar em um local que pegue a luz solar, mas que não pegue os raios. Essa da mesma espécie, do lado de cá, eu ganhei. E tem essa que eu ganhei, que ela nunca via flor e a pessoa não sabe não a espécie. Então é uma planta que eu estou aguardando ver como é só quando florir, porque nem sei que espécie é, então não tem nem como pesquisar. Essa daqui, ela de folha, ela é bela, mas de flor é bem simples. É uma flor bem pequena e não é muito bonita não. Então, essa é perfeita, é minha cateleia, uma pena que não esteja com flor. As folhas estão bem hidratadas, bem verdes, sem mancha nenhuma. Está aqui, bem enraizada. Coloquei nesse vaso já de propósito para poder as raízes saírem por ele e ficarem fixadas. E está dando certo. Essa aqui, não sei o nome também, mas está perfeita. Em minha mão, ela nunca floriu. Eu ganhei, a pessoa me disse que é amarela e a flor é grande, mas não sabe nem de ser o nome da espécie e nem eu vi a flor, então não tenho como passar para vocês. Se alguém souber, me deixe aí o nome. Está linda aqui, veja só, as folhas tudo bem verdes, mas aqui não é nem a folha que eu quero mostrar, eu quero mostrar as raízes. Veja só que raízes lindas. E aí, a gente daqui a pouco vai saber, né, como é que consegue essas raízes. Tenho essa, que é uma orquídea bem diferente, né. As outras, as folhas são largas, essa é fininha, como se fosse aquele pé de cebolinha. É uma braçávola. Essa coloca flores pequenas em um cacho bem grande. Então, são muitas flores pequenas. Gente, eu vou logo falar o que é que eu uso, né, para vocês já estar sabendo. E depois eu vou mostrar ali uma coisa que eu fiz com as orquídeas minhas. O que eu uso para obter essas raízes, assim, bonitas, saudáveis, nada mais é que a vitamina B1. Eu dissolvo em um litro de água, ou então em 750 ml, um comprimido de BN1, né, a vitamina B1. E aí, depois de dissolvido, eu jogo no borrifador e borrifo nas folhas e no substrato, para tocar bastante nas raízes. Isso ajuda as raízes a crescer rápido e desenvolver. A planta fica bem bonita em pouco tempo. Minhas orquídeas são todas bem enraizadas. Todas bem enraizadas. E o segredo é só isso. Para floração, eu uso a farinha do osso. Aí, o que é que eu faço? Eu pego uma colherzinha de chá, para os vasinhos assim menores, como esse aqui. Boto uma colherzinha no substrato. Aí, eu não coloco tocando as raízes, não. Eu coloco longe das raízes. Para esse aqui, e vasos a partir desse tamanho, já dá para usar uma colher de sopa. E nesse aqui também, uma colher de sopa. Essa está sem substrato, está só no vaso. Porque o vaso é de madeira e de coco, então, eu coloquei só no vaso. Aí, eu vou e coloco ao lado do vaso a farinha de osso. Eu vou dar pause para mostrar o que eu quero mostrar a vocês. Cheguei, pessoal, onde eu queria. Que é mostrar esse suporte de madeira que eu fiz para orquídeas. Usei um vaso de plástico, massa de cimento. Coloquei a massa de cimento dentro do vaso, cimento com areia. Encaixei a madeira. Esperei uns três dias. Aí, depois que já estava bem firme, comecei a trabalhar na madeira. Coloquei orquídeas. Essa é um síndio. Essa é a catileia, que está muito bem raizada. Veja que raízes bonitas. Isso aqui só confirma que o que eu uso dá certo. É difícil uma planta dessa morrer, porque, veja só. Mais de um palmo, só de raiz. Olha o tamanho da raiz. Raiz perfeita. Mais um síndio. Mais. Aqui atrás. Vou ver se eu consigo girar. Eu coloquei... Uma braçávola. Até aqui. Olha as raízes. Essas pequenas foram de sementes que eu consegui, de um síndio minha. Que ela deu sementes. E aí, eu semeei aqui, na madeira. É bem fácil de semear as sementes na madeira. É só pegar, abrir a cápsula e bater, assim, no tronco. Aí, vai liberando um pozinho. O pozinho gruda. Aquele pozinho são as sementes. É uma pena que eu não pude fazer esse processo, né? Para vocês verem. Está aqui a pequenininha. Essa daqui. Tem essa outra também, que é pequena. Uma tilância. E aqui são tilantes, as menores. Que foram também de sementes. Está perfeita a orquídea. Vou focar nas raízes. E por último. Uma dica que eu tenho. Que é para enraizar elas mais rápido. Se elas estiverem ressecadas, as raízes morrendo. É só pegar e colocar na água com carvão. Que logo, logo elas vão ficar assim. Tem poucos dias que eu coloquei, mas olha a beleza. Pronto, pessoal. Por hoje, o vídeo vai terminar aqui. Se inscrevam lá no meu canal. Compartilhem. Me ajudem. Deixem o comentário. Deixem o joinha. Se tiver dúvidas, pode deixar lá que eu respondo. E fiquem todos com Deus. Deixem o conta. E aí